Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica muito importante, algo que acontecia comigo, tá? É a questão do intestino preso. Eu já sofri muito com isso, eu tive algumas crises muito fortes disso lá atrás, há muito tempo atrás. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais tive problema com o intestino preso. Eu vou tentar ser breve aqui, contar rapidamente o que ocorria comigo, porque provavelmente, se você está vendo esse vídeo, é o que anda acontecendo com você, né? O que ocorria? Acho que em 2007, mais ou menos, 2007, 2008, eu tive uma crise muito, muito forte de intestino preso. Ocorreu por duas, três oportunidades, eu fui parar no hospital, tá? Inclusive, em duas crises, a minha esposa estava viajando e eu estava sozinho em casa. Num final de semana, eu levantei e eu não conseguia nem andar direito, gente, pra você ter ideia de tão grave que é isso. Se você está assistindo esse vídeo, porque você tem esse problema. Porém, você também, que de repente veio ao vídeo e não tem crises tão fortes, mas tem uma questão de intestino preso. Essa dica que eu vou passar hoje pra você, eu lhe garanto que o teu intestino vai regularizar, é algo muito natural. Por quê? Vamos lá. O que ocorreu? Essa crise me aconteceu comigo, por quê? Eu não conseguia ir ao banheiro, fazer minhas necessidades e eu comecei a ingerir lactopurga, esses remédios de farmácia, que são remédios fortes. Chegou a um ponto que juntou tanto ácido no meu intestino, que foi que deu essa crise. Eu não conseguia ir ao banheiro evacuar e, além disso, esse ácido ficou no meu intestino. Foi aí que deu essa crise. A única forma de resolver, vou falar aqui algo que muita gente não gosta de falar, porém, isso ocorreu comigo e é verídico. Eu tive que duas vezes ao hospital e o único jeito que resolveu pra limpar meu intestino foi fazer a lavagem intestinal, tá? Que é algo que não é legal, né? Infelizmente, mas foi a única forma, gente, e somente após isso que melhorou meu intestino, né? Naquela hora. Na terceira oportunidade que eu me lembro, que eu fui ao hospital, que eu fui conversar com um médico, me passou uma série de remédios, um monte de exames e eu encontrei lá na base, que eu sou militar, né? Uma amiga que me tornou, se tornou uma grande amiga, que é a suboficial Márcia. E ela falou, na época não, ô pais, Oliveira, né? Meu nome de guerra é Oliveira. Oliveira, toma chá de sene. Eu falei, mas o que que é isso? Ah, umas folhinhas que tu compra, aí ela me explicou, né? E eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra você tomar. E eu lhe garanto, se você hoje tem o intestino preso, tomei no mês, umas quatro vezes, uma vez por semana, que ele vai regularizando, até chegar um ponto de você tomar aí a cada dois meses e você não vai mais ter problema de intestino preso, tá? É uma coisa muito simples, que nem eu acreditava, eu tomava um monte de remédio e olha, gente, e o sene, esse chá de sene, que eu vou lhe mostrar as folhas, ele é muito barato e é natural. Você não vai tomar um remédio que contém ácido, que contém uma série de coisas, sabe? Lactopurga, essas coisas, ele contém um monte de coisas, de química, que ele vai fazer mal. Ele te ajuda num lugar, só que ele vai fazer mal em outro. E o sene, não. Ele simplesmente vai regularizar o teu intestino, é super natural, ele vai entrar na corrente sanguínea, ele depois vai pro intestino e você vai conseguir ir ao banheiro tranquilamente, vai regularizar o teu intestino, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Hoje eu fui tomar, não que esteja com o intestino preso, mas é que eu faço isso aí a cada dois, três meses, eu pego e tomo, justamente para que não venha ocorrer mais esses problemas na minha vida. Que isso é muito grave, gente. Intestino preso é gravíssimo. Isso pode te causar até câncer, né? Porque vai ficar as fezes, ela vai acabar endurecendo dentro do teu intestino, pode causar câncer, pode causar uma obstrução e aí é só cirurgia, gente. Isso é um negócio muito sério. Eu tenho casos aí de amigos que perderam, familiares, justamente por isso, viu, gente? Que aí teve que ir fazer cirurgia e aí já não teve mais jeito. Então, eu tô trazendo algo aqui que aconteceu comigo e eu não espero que aconteça com você, tá ok? Então siga aí, eu vou mostrar pra você como é que faz, essa receitinha é muito simples, em questão de dois minutos você faz isso, tá? Ele é um laxante natural que ocorre, você vai tomar, ele não é assim, em seguida não, gente, que já vai sair correndo pro banheiro igual lactopurga, não. Ele vai ficar agindo dentro do teu intestino, na sua flora intestinal, até chegar o momento que você ir ao banheiro tranquilamente, tá? Então, eu geralmente, eu tomo ele assim na parte da tarde, porque de noite, geralmente quando você tá parado, o intestino trabalha um pouquinho melhor, porque você não tá na agitação, né? E ele vai fazer o efeito pra você, tá bom? Então eu vou fazer a receita bem rapidinho aqui pra você e faça, eu te garanto que vai resolver o seu problema, tá bom? Depois fala aí no comentário se resolviu. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olha só, o sene é isso aqui, ó. Essas folhinhas, tem nada demais, olha. As folhinhas desidratadas, tá vendo? É isso aqui que é o sene, são folhinhas desidratadas. Você vai colocar, forra aqui o fundo da xícara, tá aí, só isso. Não tem nada, senão vai ter que ficar fervendo ele. Só esquenta uma água, deixa ela fervendo e coloca dentro, olha. Deixa ele aqui por alguns minutos, né? Pra ele soltar, virar um chazinho assim mesmo, olha só. Já fica escura a água, tá vendo? Deixa ele aqui por alguns minutos, ele ficar morno, assim que, aí tampa e deixa. Assim que ele ficar um pouquinho mais, perder um pouco essa temperatura, que ele tá muito quente, né? Você vai pegar, vai coar, tira isso aqui e toma só o líquido, tá? Toma uma vez por dia. Você que tem um problema muito sério, de repente, de intestino, toma hoje, passa uns dois dias, toma de novo, passa mais dois dias, toma de novo. Eu lhe garanto, não vai lhe fazer mal, só o bem. Tá? Ele é natural. Aqui, olha, eu tenho, sempre eu tenho em casa, gente. Olha só, tem esse aqui, tem esse aqui, inclusive, olha só, paguei dois reais nele. Ele é muito barato. Você encontra em farmácias, supermercados, só chegar lá, eu quero folha de sene. Eu procuro aqui, ó, sene em folhas. Não tem erro, tá? Faça isso, assim que ele der uma mornada, você coa e toma. Eu garanto a você, você fazendo isso, em questão de dez dias, no máximo, você tomando umas cinco vezes aí, vai regularizar teu intestino. Sempre tome, tá, gente? Pelo menos uma vez por mês, depois que regularizar, uma vez por mês, vai e toma, tá? Mesmo que você esteja bem, tome. Nunca mais você vai ter problema de intestino. Isso é coisa muito séria, leva a pessoa até o hospital, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Então, é isso aí, viu? É muito simples de se fazer, sabe? Você nem acredita nisso, eu também não acreditava. A partir do momento que eu tomei, comecei a melhorar, nunca mais precisei ir ao hospital, nunca mais tomei um laxante minha vida, tá? Esses que você compra aí, lactopurga, essas coisas, nunca mais tomei. Folhinha de sene, coisa simples, tá bom? Ele é laxante, ele ajuda até no emagrecimento. Por que o emagrecimento? Porque você vai liberar todas as impurezas que estão no teu corpo, né? Não vai ficar... O que engorda muito a gente é realmente a retenção de alimentos que fica no intestino, né? E você fica ali, ele acaba te engordando. Isso aqui não. Ele ajuda no emagrecimento e também na sua flora intestinal. Eu lhe garanto, tome. Não brinque. Isso é coisa muito séria, gente. Eu passei muito mal, eu sei o que eu passei e depois que eu comecei a tomar esse aqui, nunca mais tive problemas, tá bom? Então, faça aí. Depois você me fala se resolveu ou não resolveu. Eu te garanto que resolvo, tá bom? Grande abraço pra vocês. Se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Tchau.